olá pessoal tudo bem hoje estou aqui em terreno da chacra vou mostrar pra vocês minha primeira colheita da chacra colheita de feijão e machixe vou mostrar pra vocês olha pessoal aqui é a primeira colheita que eu vou comer aqui da chacra três meses plantado você pode ver o feijão está maduro eu vou colher no feijão para cozinhar primeiro a primeira colheita de muitos que Deus quiser vem por aí muito bom feijãozinho de corda eu mesmo gosto de comer não direto eu vou lá uma vez muito bom terminei pessoal aqui ó feijão bastante feijão não é muito mas para duas pessoas vamos sossegados ainda vai dar uma dos colheita aqui ainda tem muito verde vocês podem ver só foi uns pés que eu plantei coisa pouco de 20 a 30 pés agora eu vou mostrar pra vocês eu colhendo machixe 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 de rabo aqui é um machixe de rabo aqui está ficando a tarde a sinta e pouca da tarde aqui pessoal para quem não conhece você faz ele você pode fazer no leite de coco no óleo cozinhar no feijão cozinhar na casa também pessoal não tem muito então um pezinho novo olha como está carregado deles ali é novo está crescendo agora esse daqui que eu não estou colhendo eles vai ficar muito mas tem bastante novinho aqui ó ó e aqui deu nove e vou cozinhar ele vou no feijão e vou tentar carne não pode deixar ele ficar maduro pessoal se ele ficar maduro ele fica fica doce ele é bom assim tem uns quatro pés está começando e começa a andar agora agora eu vou tirando aqui para aproveitar as primeiras e as tomate o pessoal está crescendo e está ficando com as mais lindas acho que tem um tomate tá ficando bonito as primeiras esse vai ser o meu primeiro primeira colheita aqui na chácara e muitos vem por aí Deus quiser ó essa é a tomate mas tá ficando bem carregada graças a Deus esse daqui pessoal foi no esteco de bota que veio esse tomate eu plantei botei o esteco aqui de bota nas nos pés de planta carregou bastante aqui ó esse é o meu pezinho de amora tá carregado em amora as amorinhas pequenas também ó com a gente tomate tem tanto muito tomate e agora pessoal não botei veneno ainda eu quero quero ver se eu consigo colher eles aqui pelo limão galego colher eles sem botar veneno e aí e aí e aí e aí e aí o pete se ligou ela e aí e agora porque tá começando a olhar agora e fui aflorando já pensando já olhando pessoal e aflorando já e aí e aí e aí e aí e aí é só rar se pois escuro já crescendo ó ó pessoal que não vai ser a casa futuramente eu peguei a armuda e já tá botando também ó eu plantei a armuda aí e plantei apagou já hoje tá muito quente pois é isso pessoal por hoje é só isso se gostou do vídeo deixe seu like se inscreva mais forte para se descer o canal e você se inscrevendo aperta o sininho para receber novos novos vídeos para tudo notificar vocês beleza pessoal obrigado tchau